Jornais em si, género express etc, não leio, confesso. Agora revistas que tenham conteúdos um bocadinho mais interessantes do ponto de vista do lifestyle, do ponto de vista de saber o que é que as outras pessoas ou neste caso de conhecer outras pessoas, outros artistas, outras formas de comunicar, isso sim, consumo. A rádio, por si só, gosto de ouvir quando vou no carro, agora não sou o tipo de pessoa que está constantemente ligada à rádio, mas a rádio, contrariamente à televisão, foi um meio que soube muito bem adaptar a este boom do digital e, na minha opinião, está a fazê-lo da forma certa.